Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo e feliz ano novo né atrasado mas feliz ano novo aí para todo mundo eu tinha achei que eu tinha deixado gravados os episódios até o dia 31 mas na verdade tinha deixado até o dia primeiro mas não vai alterar nada né E aí vamos continuar aqui com a nossa base que falta aqui falta só eles limparem aqui né a parte de dentro e eu tava com os planos aqui bem bacana que era de fazer isso aqui bem eficiente e como é que eu vou fazer isso eu tô pretendendo colocar um sistema automatizado aqui nessa área aqui para puxar água quente a gente vai abusar da mecânica aqui a mecânica que a gente vai abusar fora as outras né é a parte do quanto falta para voltar três ciclos é a parte de que a água limpa quando ela passa pelo filtro ela simplesmente passa ela passa direto não altera a temperatura nem nada então nós vamos dar uma abusadinha dessa mecânica mas primeiro vamos puxar aqui o cano aqui que vai ser o cano de saída que provavelmente vai ir para o reservatório aqui vai para cá mesmo é isso mesmo vai para cá vai para os reservatórios de água quente lá nisso ah tá bom os reservatórios estão ok e aí aqui a gente vai fazer o seguinte a água vai sair daqui e eu vou fazer com que ela passe por aqui deixa eu ver é é isso mesmo porque eu tenho que por aqui porque vou colocar um filtro ali um filtro inteligente então ela vai voltar para ficar cá e aí aqui ela vai cair numa ponte onde vai ficar intercalando e isso vai ser assim mas já vocês vão entender aí aqui eu vou colocar já vou explicar certinho que eu tô aprontando aqui vem um interrompedor liga o cano aqui o sensor térmico vem aqui eu ligo tudo isso na automação aqui e vamos acelerar essa parte para eles fecharem logo isso aqui não tem um reservatório para carvão não tem para onde levar o carvão é isso mesmo e vai fazer um reservatório aqui pertinho um armazenador quer dizer que pertinho só para e agora e vários duplicantes né faltou energia como sempre é a base da live tá aquela que eu tô fazendo o desafio sem utilizar nenhuma estrutura do jogo é que eu vou continuar tanto a gente entrando aqui errado e eu liberei essa passagem não deixa não tem problema eu vou colocar aqui armazenar e coletar somente tudo e pegar em logo tudo que tá aqui dentro e aqui nós vamos sentar para aqui se tiver acima de 90 graus puxa a água quente para baixo e a gente vai maximizar essa fumarola e aí vai ter dois tipos de água agora resfriando ela condensando ela na verdade não é resfriando não condensando fazendo isso aqui a gente faz com que fique intercalando água poluída água normal água poluída água normal só que se passar água demais para cá que trava né então já tem uma falha já no sistema opa meu amigo como é que você chegou aí e aí e daí e aí onde ele não consegue passar a embora vai sair daí eu vou lá quase foi saco Tá, continuando Tá fechada aqui Vamos ligar essa bomba pra tirar o gás lá de dentro Antes que a fumarola volte Tá tudo configurado aqui Acima de 100 Beleza, mas aqui ainda falta um reservatório Tem um erro aqui Tem um erro aqui porque se tiver excesso O sistema vai parar Isso aqui vem pra cá Esse cano entra aqui E esse cano entra aqui E esse sai daqui Aí, beleza, agora sim Tô finalizando ali a parte do vulcão Também vou precisar limpar ali Vou já colocar aqui mais uns Dois armazenador Adormente o vulcão, posso até abrir Dá pra limpar tudo uma vez Vou fechar essa porta aqui A porta tá me dando trabalho Beleza Hum, acabou oxigênio? Ai caramba Beleza Proibiu acesso pelaquela porta lá Ali, agora eles vão construir Pegar mais um duplicante Vamos ver o que tem de bom aqui Não, por enquanto não Falta pra essa fumarola voltar 1.3 Tô drenando aqui dentro Aqui todo Tudo gás aqui dentro Pra ficar no vácuo Aqui eu coletar tudo Piranidade 9 Tenho certeza que não vai dar só isso aqui Vou ter que fazer mais Já vamos analisar ele já pra ver Caramba, ainda não terminou Tinha muito gás aqui dentro E eu acho que esse aqui atualmente É o meu sistema mais eficiente Pra as fumarolas de oxigênio De oxigênio, não Pra as fumarolas de vapor frio Esse sistema aqui atualmente Posso afirmar que é o meu melhor sistema Para resfriar a fumarola De vapor frio, né Porque ela gera a própria água Que também vai ajudar a resfriar depois, né Vamos, constrói tudo Aí, tá acabando o dióxido de carbono aqui dentro Aqui tá minha reserva de hidrogênio Um pouquinho de oxigênio aqui Aqui também tem quase nada Aqui tem 9 kg, caramba Tem 614 gramas Aqui não tem nada, beleza Tá bom o sistema de volta Ele tá tomando dano Eita, um pouco de oxigênio que tem aqui Hum, entupido, né As saídas de oxigênio estão entupidas Aconteceu a mesma coisa na base Na base da live É só fazer duas Duas saídas diferentes de oxigênio Que dá tudo certo Descer isso aqui agora E vamos liberar esse oxigênio E vamos liberar esse oxigênio Então vai encher de oxigênio no meu sistema E eu tô usando filtro inteligente, né Que, na verdade, não é nem tão inteligente assim, né Só é uma maneira de economizar energia com filtro, né Mas de inteligente ele não tem muita coisa, não Eu sei que você faça algumas redundâncias nele Mas aí dá mais trabalho Dá trabalho demais, né Fazer redundância no filtro, aí dá trabalho demais Deixa eu ver É, o maior problema aqui é É isso, né São as saídas laterais que eu coloquei Toda hora dá uma paradinha pro Deixa eu ver Eu acho que agora foi Aí, beleza Esse lado foi Esse lado aqui eu tenho que fazer a mesma coisa Eita Bateu em cima da saída de Mas eu acho que não tem problema Dá pra pular aqui Não tem problema não Só Precisa atenção depois se deu alguma zica, né Eu acho que não vai ter problema nenhum não Aqui é só pra movimentar o oxigênio Pra ficar assim, ó Tem movimentação A gente chegou a entrar até De oxicarbona aqui no sistema Opa Abilhei isso aqui Tamo no vácuo aqui dentro A fumarola voltou ativa Quero ver esse sistema aqui funcionando uma vez Olha lá Começou Passou Vem pra cá Água Sai do outro lado Entra aqui Acumula Conforme for saindo Vai ir entrando uma água de cada vez Olha lá Água aqui a 40 graus agora Ela vai aquecer aqui junto com as demais Eu quero ver ela dar uma volta Essa água aqui Ela vai ter que passar por esse filtro aqui E vir aqui pra baixo Vamos ver Aí passou uma água aqui quente Show de bola Vou embora E essa aqui Olha lá 95 graus Fechou Tá perfeito Se a água não tiver acima de 90 Volta pro sistema Show de bola E pra lá Só vai a água Agora Gente Muito bom Deu certinho Deixa eu ver se finalizar tudo aqui Pra limpar a bagunça Fazer uma bomba aqui ainda Pra drenar essa Oxigênio poluído aqui dentro Colocar aqui Uma bombinha Aqui vai Soltar aqui Acho que vai dar problema Cabo condutivo Colocar uma automaçãozinha aqui Pra dar aquela controlada de leve Vai derreter aqui Ah, se derreter não tem problema Beleza Vamos limpar tudo aqui dentro Tirar essa bagunça daqui Caramba, já analisou o vulcão Próxima atividade 26 ciclos Beleza Aqui deve estar Vamos armazenar a lava Pra depois trabalhar com a turbina E ficou perfeito, hein? Aqui ficou muito bom Água a 40 graus Volta pra cá pra resfriar E aí ela mesmo volta pra cá Pro sistema muito quente E entra aqui de novo E entra aqui de novo No nosso sistema de Geração de oxigênio Aqui com a água muito quente Aqui eu tô enchendo de volta Aqui com água Quente 40 graus Porém minha água aqui Tá a 20 E vai esfriar, né? Vê como é que tá lá meu Tá acabando a água aqui, hein? Toma cuidado Trazer mais água pra cá O que gerar mais água Na verdade Subulação Faltou só esse pedacinho aqui Faltou aqui também Os duplicantes estão com o traje Dentro da base Eu proibi o acesso pra lá Mas não proibi pra cá Peraí Deixa eu ver se eu entendi Eles tão Ignorando a porta? Putz Quando tira o O chão da porta Eles ignoram a porta? Essa é nova pra mim Essa é nova Eles tão ignorando a porta Deixa eu ver Deixa eu ver Depois que eu construí o chão Essa é muito nova Pra mim Ah, voltou agora Aí, beleza Deixa eu ver Caramba, se a tira não tiver Chão na porta Eles ignoram a restrição Quase limpa, hein? Pegou mais um dupe E vamos ver quem é Hum, culinário, atlético Não construtivo Escavação, não Enquanto não Como é que tá as coisas aqui? Pinto lixeado Pimenta coquinho Pimenta coquinho Tá bom Limpou tudo Fechar o Peraí, deixa eu fechar Vou construir um monte de armazenador Achando que ia ter um monte de tranqueira lá dentro Fecha aqui Aí Fecha, mano Vixi, caracão Fizou começar a me concentrar aqui, né? Regeração aqui De... De água aqui Tá bom devagar Onde é que eu vou tirar a água poluída Desse lado aqui Desse lado aqui Ficou ruim Desse lado aqui tem Ou pra baixo Aqui tem Já achei Já achei Beleza Vamos ver se a gente consegue aprontar lá embaixo Vamos descer Vamos descer Chegando oxigênio aqui Chegando Agora regularizou aqui Agora só tem hidrogênio no sistema Agora regularizou de novo Esse lado tá Imaginando bastante 300kg já Aqui desse lado Já não precisava chegar aqui logo Essa água poluída aqui Tá dando ruim Tem que vir aqui sem traje mesmo Limpando lá Limpando Umas gramas só De oxigênio poluído 24 ciclos Pra começar a despejar Lava aí Magma Tem mais uma coisa aqui É uma fumarola No meio do bioma De gelo No meio Exatamente no meio Parece que eu consegui zerar A terra poluída A quantidade absurda De terra poluída Produzindo lá um pouco O gás natural voltou Usando uma gastada Caramba, tá difícil Deixar os biomas Gelados ali Esse aqui Esse aqui tá ocioso 27 ciclos Próximo a dormência Tem que esperar um pouco Pra mexer nele Esse aqui tá pronto Esse aqui ficou muito bom Esse aqui ficou muito bom mesmo 41 gramas Vou esperar puxar tudo ali E já era Qual que é o ponto aqui De fusão Hum, vai derreter Vai derreter Velho magma 1726 Vai derreter Tá Fazer o que Tá, fazer o que Pode é o mar E essa água poluída Aqui Levar pra lá Não sei Isso é uma boa ideia Onde o outro Dormiu o João Não produzindo água poluída Eu tenho de carvão 27 toneladas É, eu tô produzindo Água com Hidrogênio, né Eu tô produzindo aqui Vou colocar mais alguns Desses aqui Vou colocar mais alguns Pouco pra coletar não Só pra Aumentar a quantidade De água aqui Que tá caindo Por enquanto aqui Eu tô despejando pouco Despejando 4, 8, 12 16 1,5 1,5 1,5 por segundo Mas eu tô puxando Mais de 10 quilos É que também Aqui vai acabar A água Vai diminuir O consumo Da água ali Quando o reservatório Que estiver cheio Ele tá quase Quando estiver aqui Vai parar Esse consumo Todo de água Apesar que eu tô Usando A planta Flor de seda Flor de seda É um vilão Um vilão Flor de seda É, tem uma merrequinha De água Aqui pra pegar Aqui é o petróleo É, isso aqui é um biominha gelado Um biominha de Eu sei que era melhor É um vulcão É um vulcão É um vulcão Uma olhada mais pra cá Se tem água Afinar Afinar Premer mais lima Aqui Vou fazer um bloco Pra cima Aqui Pra eu poder É Colocar um desodorizador Embaixo Esse daqui Tá com 840 Tá tranquilo Dá pra pôr até mais Tem que pôr uma ponte aqui Beleza Energia Só faltam os canos Esse aqui Esse aqui não tem problema Um pouquinho Um pouquinho aqui Mas infelizmente Não dá pra Atravessar aqui O bioma de gelo Não vou misturar Com essa água É pra cá Não tem mais muita coisa não De água Aqui tem Tem quantidade razoável Caramba Não acabou aqui ainda Aqui também Não tinha muita coisa não Tá feio o negócio Tem que começar A puxar essa água Aqui lá Pro outro lado Ploto de água Armazenou aqui 445 quilos Puxar essa água Aqui Vai ter jeito não Tá muito É então É o que eu falei Já já vai dar uma melhorada Porque vai Travar aqui Quando eu encher aqui Vai dar uma travada Mas mesmo assim Vai ter meu resfriamento De água Aqui 14 graus É Tá resfriando Muito não Mas eu tô produzindo Uma quantidade decente De água E eu tô mandando Pra cá Que água Que tá vindo pra cá É água fria Por que eu tô usando O cano Adiabático Agora eu não entendi A própria água Aqui vai resfriar O banheiro Tá quente pra caramba Aqui Aê Boa Tá esquentando demais Aqui Tem que Deixar aqui logo Opa Ash Brock Seja bem-vindo Um inscrito aí Durante a gravação Do episódio Sempre bom Meu Tá difícil Tá difícil aqui Muito grande O espaço A bomba Vai puxando Pra cima dela É Sei que ia ter um pouquinho Mais de água Aqui Mas é só isso mesmo Pelo visto Dar uma descida Aqui Assim Aí beleza Aqui eu misturo Todas as águas E as configurações Daqui Aqui Diminuiu um pouco A quantidade Aqui tem 7 toneladas Aqui tem 10 Dá pra deixar 5 toneladas Em cada 5 mil Mas agora Divide melhor Bem requinha de água Aqui Não é pra nada Estou explorando Preciso continuar A exploração Urgente O gás natural Está armazenando Já Beleza Eu acho que é isso Chegamos aí A 30 minutos Do episódio Vai Já Aqui já vai Entrar em Vácuo E é isso aí A gente continua Daqui no próximo episódio Esse sistema Aqui ficou Muito bom Ficou muito bom Ficou Além das minhas Expectativas Valeu E Falou É isso aí Pessoal Se você curtiu Não esquece De deixar aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada No sino Para ativar as notificações E compartilhe Nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo